Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera Beleza, onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô Guia hoje, cara BR304 aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Pico do Cabo G Vulcão extinto do Brasil Único vulcão, né Que existe no Brasil Tá em extinção, ele tá extinto não Ele tá, né, sei, é extinto que chama, né Acho que é isso É, passamos aqui Saímos da cidade de Lages, pessoal É E tamo aqui na BR304 Hoje é dia 9 Aqui, ó, a direita é Pedro Avelino, Afonso Pizeia Fernando Pedosa e Mossoró à frente Estamos aqui a... Hoje é dia 9 de... Março de 2023 São 6 horas e 34 minutos 6 horas e 34 minutos Galerinha, beleza, pessoal? E aí, vambora? Bom dia, Rodrigo Bom dia, Raíssa Os dois tão comigo nessa viagem Serra do Mel é o destino Não sei se vocês já viram o vídeo de Serra do Mel Ainda vão ver Mas essa, esse é o destino Castanhas Terra do Sol É... Tá nos levando aí pra Serra do Mel Castanhas Terra do Sol Nós vêm de Serra do Mel A melhor castanha do Brasil E nós por cá E o Pico do Cabo G É a coisa mais linda do mundo Pra subir isso aí é muito alto É... Meu amigo Alô Meu amigo Rodrigo Nogueira Que subiu aí, ó Tá na volta do Nordeste Tem que ter exposição Subiu e dormiu lá Tem que ter foigo Tem que ter foigo Como diz o outro É... É, galerinha Vamos embora Simbora Mas eu Se vão comigo ali Até Fernando Pedrosa E vocês vão comigo aí na 304 Vamos conversando aí Batendo aquele papo É como eu sempre digo Eu não tenho inscritos Tenho amigos Que se inscreve no canal Se você gosta do conteúdo aí Do canal Robson Nota do Sol Pessoal Se inscreve no canal Daqui a pouco a gente chega aos 9 Viu, amigos Se Deus assim permitir Que vocês Participarem, né Tem aquela galera Que assiste o vídeo Mas não se inscreve É... Falou pro meu amigo Thiago É isso aí Meu amigo Wagner Meu amigo Del Clécio Tamo junto aí Meu amigo João É... É isso aí Meu amigo Dorivando Tamo por cá Meu amigo Dorivando Ó Se a galera que tá sempre com a gente Aí no canal Meu amigo Fernando Vou lembrando aí Vou dizendo a vocês aí Dona Meire Também participo Você vê no canal Mais no Instagram Mas eu assisto todos os vídeos aí Vou lembrando Vou dizendo aí O nome de vocês Tá bom? Ao longo desses vídeos aí Eu vou lembrando Vou dizendo o nome da galera aí Que... Que tá sempre com a gente aí Tá bom? Meu amigo Antônio Caramba Amigo todo o carro Tá chegando aí, né? Eu não sei se quando esse vídeo Tiver aí no canal Se ele já chegou em Natal Se ele já chegou Se já chegou A gente já Apertou as mãos Já se abraçou Já nos Revemos É... Mês de março Muita coisa nova no canal, né? Vocês tão vendo Muita novidade Muita coisa Muita coisa Tem muito conteúdo top aí Muita... Mês de abril então Só na benção de Deus É... Vamo-se embora Vamo-se embora Vamo-se embora Estrada Falou pro teu amigo Gilvão O nome da NASA Tampouca, Gilvã É o Gilvã Diz Eu quero é viajar Tem que ter calma, Gilvã Tudo tem sua hora Tudo tem seu momento Tem que se preparar E as coisas vão chegando Vão chegando Saímos de casa Estava escuro ainda Chuva E agora aqui pra cá Tá tranquilo Tempinho gostoso Graças a Deus Aí não tá Acho que é... Apesar de que chover nessa região aqui É uma bênção, né? Que aqui chuva, né? Porque sertanejo Quando ele vê chuva Ele se alegra Que é sinal de uma boa colheita, né? Um bom plantio Ele vai plantar e vai colher Uma boa colheita Eita Aqui foi apertado, hein, patrão? Uma família dentro do carro Imprudência Bora aqui, ó Dá pra passar de boa? Vamos embora Dentro da... Da linha seccionada, ó Dentro... No exato momento, ó É... Essa aí Ultrapassagem Realizada com sucesso É... Vamos embora E vamos embora E aí 304 pra vocês, galerinha Fica aí com... Onde que vai deixar aquela... Aquela musiquinha, né, Onde? Musiquinha de estrada, né? Musiquinha de estrada É... Que aí vocês ficam apreciando A estrada Simbora De volta aí, galerinha Com vocês, ó Eita Marraquinha passando aí, ó Aqui, aqui Marraquinha É um marraquinha? É um marraquinha Acho que é um... É não, é não Aquilo ali é um... Rapaz, não sei O pessoal que sabe Que é que conseguiu ver aí Eu não quero, eu não sei lá É, rapaz Não, eu não quero, eu quero não Ah, vai atravessando ali Rapaz Foi, meu amigo Foi Galerinha, esse trecho aqui, ó Tá novinho É trecho Feito agora há pouco tempo aí, ó Tá beleza agora aqui Recapearam aqui Tá top, hein Antes aqui de Fernando Pedrosa Chegando aqui perto de Fernando Pedrosa Terra do meu amigo Nilson Nielson, Gios Jeffers Turma boa aí de Fernando Pedrosa Galerinha top aí, amigado Amigo meu aí, muito tempo aí Beleza Show de bola Saímos ali de Lages Vocês viram o vídeo anterior, pessoal? Quem viu o vídeo De novo Volta aí, ó Lages É, mostramos a cidade Entramos ali na cidade E mostramos pra vocês Não dá pra mostrar todas as cidades Galera Porque Eu não tô Assim, o nosso canal Não é um canal de turismo O cara Ele falou alguma coisa sobre isso Alguém Explicar que o meu canal Não é um canal de turismo, não Aqui não é um canal de É estrada Eu gravo meus vídeos em função do meu trabalho Eu não sou um canal de turismo Que mostra Natal, 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 Natal Rio Grande do Norte Praia, não Acontece quando eu tô aí em Natal Que mostra as praias e tal O intuito do canal é É meu trabalho É estrada É cidade Mas não é um canal de turismo, não É uma pessoa aí que falou assim Ah, o canal Tem esses canais aí Que mostra muito melhor E tal O canal de turismo O seu canal de turismo Seu canal de turismo É péssimo Não mostra Meu canal não é de turismo Nosso canal não é de turismo Não tem nada a ver com turismo, não É trabalho É Olha aí, galerinha Chegaram aqui No município aqui de Fernando Pedrosa Aqui é o limite de município Na verdade, né? Fernando Pedrosa Angicos E aqui Fernando Pedrosa Angicos, pessoal Aqui pra dentro Nós passamos já Estamos aqui no município De Fernando Pedrosa Angicos à frente ali Fernando Pedrosa Angicos é atrás e na frente? Olha aqui É, aqui nós estamos Em Fernando Pedrosa Isso aqui, pô É É, galerinha Gasolina aqui 575 Abaixa sempre disso Foi ali? 565 565 Parece, se eu não estou enganado Abaixa de ser um menos Não sei Mas a gente está aí Daqui a pouco eu digo Aqui está 575 559 5 quanto? 559 559 Rirachuelo foi? Santa Maria Santa Maria Santa Maria 559 Aqui está 579 Não é isso? Exatamente Mas tem lugar Mas tem lugar que está 599 É Esse cabra está exagerando Rapaz Se a gente colocou A 55559 Foi isso? Isso Está para fazer, não é não, pessoal? Mas a galerinha está exagerando Com gosto, viu? Devagarzinho aqui, ó Boa aqui Angicos, Açul e Mossoró Próximos aí Aqui, pessoal Limite de município Estamos saindo aqui Do município de Fernando Pedrosa E voltando para Angicos E voltando não E entrando em Angicos Rodrigo é piadista, viu, galera? É É por isso que o canal da gente É top, rapaz Top, rapaz Pegue estrada Para vocês aí Xô, galerinha Xô Vamos embora aí Rapaz, começou a esquentar, viu? Ali estava tranquilo Mas agora começou a esquentar Que negócio, tá? Vamos lá, galera De boa Passar aqui, ó Seccionada Para passagem efetuada com sucesso É isso aí Aí de volta, galerinha Chegando aqui no município de... Já estamos, né? Dentro do município de Angicos Esses vídeos, pessoal Vai ter muito vídeo de estrada Para quem gosta de estrada Para quem gosta de BR, entendeu? Vai ter cidade, vai Mas é muito estrada Então aí, ó Açu e Mossoró Para frente a frente a Angicos aqui Galera, não vou entrar na cidade, beleza? Vou passar aí Quem é de Angicos já mata a saudade aí, ó E a gente vai encerrar o vídeo Se eu ficar com o próximo vídeo aí Ó, foi muito estrada É estrada, galerinha Estrada, gasolina 559 aqui Angicos aqui à direita, ó Em frente a Sul e Mossoró Beleza, galerinha? Quando a gente passar outro dia aqui Com mais tempo A gente entra e grava a cidade Passando por aqui Para quem é de Angicos, ó Que alusão Aí, pessoal Mandar um alô para a Vovita Dona Eremita A família dela aqui de Angicos A vó da isla E nossa vovó também do coração Passando por Angicos E aí, galerinha? Estamos chegando aqui em Itajá É... 304 Quem é de Itajá Já deixa aquele like Curto, compartilha, comenta Vamos passando aqui pela cidade Um padrãozinho aqui de 80 Show de bola, galerinha Aqui a terra da telha Telha de Açul Itajá Essa região todinha aqui, ó Itajá aqui à esquerda Ipanguaçu à direita E Mossoró À frente Aqui são 60 km E não 80 Tá errado aqui o GPS O GPS disse que era 80 GPS, bota a pessoa no Olha aí a única aí, ó Show de bola Sessentinha mesmo Pra falar a verdade Passando aqui em Itajá E os fornos ali, ó As telhas funcionando ali Telha, tijolo Aqui a terra da telha Do tijolo A melhor telha A melhor tijolo aqui Da região Tijolo de oito furos Pode vir buscar aqui em Açul Itajá Ipanguaçu Tem muito Pessoal aqui Muita olaria, né É isso aí, galerinha BR304 pra vocês aí E vamos embora Cerâmicas, né? Por muito Cerâmica Cerâmica Também chamar a olaria Hoje é cerâmica Mais bonito Cê já Acho que é mais bonito Cerâmica 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 Onde você olha Cerâmica Vamos ver Pra detectar a gasol aqui Açul 5KM Mossoró 66 Pudim 153 Gasolina 559 Etanol 419 Diesel 564 Aqui, ó 560 Gasolina Etanol 419 Diesel 564 Itajá Pra vocês aí Itajá é a terra de Souza Jogador do América, né Jogador do América Do Corinthians Pode igual a Souza O melhor é que é torcedor do América A Sabine é presidente do América Futebol Clube Agora aqui do Rio Grande do Nó Se tá gostando do conteúdo Então curte, compartilha Comenta, se inscreve no canal É como eu sempre digo Eu não tenho inscritos Tenho amigos Que se inscreve no canal É E quando você comenta No canal Você vai lá Curte Beleza Se inscreve Top Mas eu só vou saber Quem é você Quando você comenta, né Aí você fala Da onde é Sua cidade Da onde você tá falando Manda um alô Fala e tal E aí você já é um amigo Porque aí eu já sei Quem você é Sei que você é Um inscrito amigo Do canal Às vezes você Tem muita gente Que assiste os vídeos Aí depois de muito tempo Eu falo assim Poxa, Alves Assiste todos os seus vídeos Mas primeira vez Que tá comentando É assim mesmo Às vezes a pessoa fica, né Um pouco assim de comentar Mas pode comentar, pessoal Eu respondo Só não responde Se não der mesmo Assim Pode acontecer Pode A gente é humano, né Às vezes passa batendo Um comentário Ou outro Mas na medida Do que eu posso Eu respondo A todos vocês Limite município Estamos saindo De Itajá Entrando no município De Açu Linda aí, ó É A ponte sobre o rio Piranhas Aí, galerinha Lindo isso aqui Isso aqui é a noite Bem bonita E iluminada Ponte sobre o rio Piranhas É isso aí Só conteúdo top, hein É Região do Alto Oeste A gente vai pra região aí Do Do Mossoró Do Serra do Mel Não sei, pessoal Se a gente vai até Mossoró Não sei A gente tá aqui Vamos ver se dá Se não der Vai ficar pra próxima Se der Vocês vão saber aí Em breve Ou já souberam Não sei Dessa vez eu não Não vou ficar dizendo Qual é o dia Que o vídeo vai não Porque a gente Não sabe mesmo Beleza? Nossa programação aí Tá bem corrida aí Só gravar aqui Açu Rapidinho Porque eu preciso Vim Aqui Aqui em Açu Aí É as outras cidades Que eu não Gravei Porque eu não Pude entrar E eu só tô Vindo aqui Em Açu E lá A gente vai resolver Questões aqui De trabalho Beleza? Por isso que eu tô Gravando aqui A cidade de Açu E não gravei Angílicos E outras cidades aí Porque A gente tá A trabalho aqui Vamos embora Vou mostrar aqui Pra vocês Bonita aqui A entrada de Açu É rapidinho Pessoal Vou mostrar aqui Um pouquinho Pra vocês Resolver uma questão Aqui profissional De trabalho Que tem a ver Com a castanha Terra do sol E Vamos embora Pra estrada de novo Beleza? Se estiver chegando Ali na cidade Lá dentro da cidade Eu volto a gravar Pra vocês É uma grande cidade Vai deixar a população Distância de Natal Que é a capital Galera de Açu Já deixa aquele like Aí já curta Comenta Compartilha Aí Beleza Galerinha Tem sinal Tá aberto? Tá aberto Pra mim Tá aberto Sinal fechado Pra quem vai entrar Beleza Sei que tava Sinal fechado Pra quem vai entrar Valeu Galera Show de bola A igreja de Açu Como sempre Quando a gente Entra na cidade A gente mostra o que? A igreja Vamos mostrar A igreja matriz Ali de Açu Pra galera Fazer um print Quem gosta O pessoal que Sempre pede Recomenda A gente começou A gravar as igrejas O pessoal Porque o pessoal Pediu Tem um pessoal Que Quando a gente começou O canal Não lembro quem foi O Quando você for Na cidade Grava as igrejas Às vezes Às vezes A gente não fazia E aí o pessoal Pediu pra gente Pensar fazer E aí a gente Começou a fazer Só que aqui É bem complexo Pra mostrar Porque É num lugar Que não tem muita gente A gente vai parar ali Aí o Rodrigo Vai mostrar pra vocês Com o celular Fazer a volta ali É isso aí pessoal Açu aí Aí galerinha Açu aí 5,59 Gasolina Aqui em Açu Top né Cidade galerinha É Toca a cidade Aí E é isso aí Daqui a pouco Eu vou dar uma paradinha Que eu vou resolver As minhas questões Aqui E depois Volto pra gravar Com vocês Mas vamos Mais um pouquinho Aí com vocês Aproveita bastante Aí De Açu Estamos no tempo Corrido Mas dá tempo Dá pra gente Gravar assim Vamos mostrar A igreja pra vocês Câmara Municipal De Açu Aqui à direita Pessoal Vamos focar Ver se a gente Consegue chegar Na igreja É isso aí Aí Aqui deve ser a rua Aqui deve ser a feira Não sei qual é o dia da feira Quem souber Quem souber aí Olha que bonito Aqui ó A sua Aqui ó Aqui ó Que bonito Aqui ó Olha a igreja Que lindo Olha que praça Bonita É um anfiteatro Olha a igreja Aí ó A igreja aí Pra pessoal Tirar um print aí Quem quiser tirar um print aí Vou dar uma paradinha Aqui pra vocês Vou dar um pouquinho Mais Deixa eu segurar um pouquinho Espera Bora pessoal Vamos lá Beleza Bora lá galera De 1726 É linda a igreja Bonita a igreja Aqui da cidade De açúcar Pessoal Vou dar uma paradinha Aí galerinha Vou resolver minhas questões Daqui a pouco Eu volto aí na saída Pra encerrar o vídeo Beleza Aí galerinha De volta aí ó Ainda aqui em Açul Já resolvemos Temos que resolver aqui E vamos embora Destino, sentido Serra do Mel E aí galerinha Tô vendo aqui ó Muita abacaxi Melão Melancia Porque aqui é o Vale do Açul Né É aqui onde tem Muita fruticultura irrigada É a terra da fruticultura É Então tem muito melão Muita abacaxi Melancia Fruta pra caramba ali Agora eu vi Tá coisa boa Vamos embora Galera de Açul Aproveitou bastante Bastante coisa aí De Açul Como é que chama Açul É a princesa do Vale É isso? Não sei não Não sei Eu nem vou botar aí Na descrição Na capa Como é que chama Açul aí Galerinha Simbora gente Simbora 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 Pegar ali A304 E Vamos em frente aí O Dico quer chegar logo Né o Dico Né o Dico Galera já disse assim Que eu digo Né o Dico Aqui ó Hotel Regional Nelson Inácio Freire Aí está aí Bom demais Não galerinha Viajar É bom demais Aí galerinha Tamo saindo aqui Da cidade de Açul Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Se você gostou Curta Compartilha Comenta Se inscreve no canal aí Beleza? Continue assistindo aí Os próximos episódios Muita coisa bonita aí Pela frente aí ainda Se Deus quiser E assim nos permitir Tá bom? Vamos encerrar aqui Este vídeo Né? Com acesso aqui A BR304 Ó Anjicos Retornando Natal Sentido Mossoró Vamos lá Vamos encerrar Como nós sempre Encerramos nossos vídeos Com o Salmo 23 No seu versículo 1 O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é nosso pastor Nada nos faltará Amém? Amém E que na graça E na paz de Deus Estamos aqui na BR304 Sentido Serra do Mel Fui Tchau 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 Tchau